Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje eu trago algumas novidades, talvez não tão novas assim, sobre o jogo Cyberpunk 2077 que tem data prevista de lançamento no dia 17 de setembro. Mas antes, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar o like, tenho certeza que você vai curtir o vídeo, tá? E o que eu trago para vocês galera, é um conjunto de screenshots da gameplay do jogo, só que em 8K. Um usuário do Reddit chamado CompX36, ele conseguiu fazer um upscaling das imagens da gameplay do Cyberpunk 2077 e ficou animal galera. Então esse é um vídeo um pouco diferente, mas para vocês apreciarem, né? Esse jogo que sem dúvida alguma vai ser fantástico e a gente vai acompanhando as notícias aqui no canal. Beleza? Então agradeço aí e curtam o vídeo. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma